Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo com os seus sonhos. O professor Doutor Grillo aqui com vocês e hoje para falar de uma coisa bem importante, bem bacana, que o pessoal tem me mandado mensagem, tem me perguntado, né? E eu resolvi fazer assim já para compilar todas as dúvidas que vocês têm, tá? Hoje eu vou falar uma coisa muito bacana, que é sobre o atendimento especializado. Bom, sabe né? Tem muita gente que tem alguma deficiência ou física, ou então motora, ou então precisa de algum auxílio para a sua prova. E muita gente me manda mensagem, doutor, como é que eu faço? Dá para fazer de acordo com a minha deficiência, de acordo com aquilo que eu tenho? Olha, vamos lá. O Enseja tem um edital e dentro do edital está lá tudo para vocês. Quem não fez? Fui, estudei, perguntei, falei com o pessoal do Enep e tenho já respostas para tudo isso, tá? Então, olha só, você que tem alguma, precisa de algum atendimento especializado no dia da sua prova, você pode sim fazer a prova do Enseja, tá? Então, vamos lá, eu vou explicar tudo para vocês. Primeira coisa que você tem que fazer, no ato da inscrição no Enseja, o Enseja ele abre para todo mundo, vai ter um momento lá de inscrição. Quando você estiver lá, você tem que falar que você necessita lá, vai ter essa opção explícita, escrito, e você tem que falar que precisa desse atendimento, desse atendimento especializado no dia da sua prova. Bom, assim que você marca essa opção, ele vai te perguntar qual dos tipos de atendimento que você necessita. Olha, eu já consegui aqui a lista para vocês, tá? E eu vou falar tudo o que eles podem auxiliar. Quais são as questões que eles podem auxiliar? Olha, presta atenção. São essas as questões que eles podem auxiliar. Claro que eles também pedem que vocês comprovem por algum meio. Ou seja, basicamente, com o médico ali que tenha atestado que você tenha uma dessas necessidades especiais. Uma questão muito importante, que para algumas delas, algo específico que você tem que saber, tá? Para cegueira, para surdo-cegueira, baixa visão, para visão monocular e outras condições específicas que vai de cada um ali do indivíduo, né? Assim que você tem ali a sua aprovação do INEP antecipado, você solicita, o INEP vai mandar uma mensagem, vai entregar o tato e falar, olha, tá aprovado. Aí você pode, inclusive, nessas condições específicas que eu disse agora, você pode usar material próprio, né? E aí vai depender da sua necessidade. Por exemplo, a máquina de escrever em braile, a lamina overlay, o reglete, a punção, o soroban ou o cubaritmo, ok? Todas essas questões também podem ser utilizadas, além do próprio tiposcópio, o assinador, óculos especiais, a caneta de ponta grossa, tá? A própria lupa, telelupa, luminárias, tudo isso está no edital, tá? Tudo isso está no edital. Tábulas de apoio, multiplano, plano inclinado, tá? Ou até mesmo, dependendo da sua necessidade, ser acompanhado por um cão guia. Além das necessidades, pessoal, do que eu já falei, a gente também é importante aqui destacar, tá? Que a prova pode ser aplicada também em braile. Você pode ter o auxílio de um tradutor intérprete de língua de libras, ok? A prova também pode ter as letras mais ampliadas ou até super ampliadas, dependendo da sua necessidade, tá? Pode ter um guia intérprete, pode ter um auxílio para leitura, pode ter um auxílio para transcrição, leitura labial, tempo adicional, tá? Tudo isso vai te adicionar, claro, desde que você tenha essas necessidades específicas que precisem disso, que você precisa comprovar para isso, ok? A lei é, claro, de uma sala de fácil acesso ou até um outro tipo de mobiliário onde você vai fazer a sua prova. Desde que a sua necessidade especial seja preciso, você tem um atendimento de acordo com aquilo que você tenha, tá bom? Para deficiência auditiva, para surdez e para sudoseguira, eles também puderam indicar o uso de aparelho auditivo ou implante coclear, tá bom? Eles indicam isso para vocês, para que isso também possa te auxiliar no momento ali da prova. E aproveitando para falar, né? Você que de repente tem um nome específico no RG, mas você quer um tratamento pelo seu nome social, ou seja, pelo nome que você se identifica, que não é aquele do seu documento, você também pode auxiliar, você pode solicitar isso no ato da inscrição da sua prova. Bacana, né, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido aqui. A sessão de espalha aqui possa ter ajudado mais pessoas, tá? Então, divulga para aqueles que você acha que necessita, tá? E você consegue estudar por todo o nosso conteúdo aqui no Conquista de Seus Fãs, tá? Não esquece de curtir esse vídeo, de comentar a sua opinião sobre isso, tá? Se você realmente sabia dessa informação. Não esquece de divulgar nos grupos aí do WhatsApp, aí nas redes sociais, Facebook e no Twitter, por favor. E muito obrigado. Não esquece de curtir e também de se inscrever no nosso canal. Obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se vê daqui a pouco no nosso próximo forte abraço. Tchau, tchau!